A hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao enxergar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo pereceu Pediu e suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Na hora do adeus Você olhou pra mim Quem não acreditou Ao ver Chegar Chegar O fim Tudo bem Pode ir Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o cordão De hoje em diante Amigos Só abraço e aperto de mão Finalizo o nosso caso Tudo entre nós acabado Porta aberta para a solidão E eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana Faz promessas de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventura Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou seu ombro amigo Mas não conte com o coração Coração E aqui nós não para não, viu? Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que eu te esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Visto minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito peixe sem rio Me falta um pedaço Sinta então Sua boca No meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Me adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Obrigado.